É que faz o tempo que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte quando os meus tramos vingar É que faz o tempo que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte quando os meus tramos vingar Em tempo ao tempo, enfrentei todos contra o tempo e parti pra evento Eu fui mais eu no meu veneno Dentro dos pensamentos, a melhora pra minha coroa nunca falta Fui desenvolver, a tal da tag vai chegar, mas nunca foi meu foco Sei que a bandida é interesseira e nunca foi negócio Deixei ela de boca aberta igual jacaré da minha polo Mas ficar não posso, só que ficar não posso Então nós foi de marcha, saúde, paz, família, amigo, tá priorizado Mas quando der cê tá ligado que nós tomo um destilado Forte abraça aí, nós vai mandar daqui Que nós não pode parar, não pode ir pra queixar De peão na favela Hoje o torpedão nós vai botar pra celeira Ronald na veira, minha mãe já guerreira Olha seu filho como ele tá De peão na favela Hoje o torpedão nós vai botar pra celeira Ronald na veira, minha mãe já guerreira Olha seu filho como ele tá Eu boto um sorriso na tacara, ó que o dia tá lindo Os meses tava na beira de um face-to-face E o mudão tá aí, pra quem quiser baixar Quem não quiser nem vá Só faz favor de não atravessar meu caminho Manda quem pode, obedece, quem tem juízo Que nós investe e foge pra depois contar no giro O foco é o cofre da família, é um sorriso Então sem boi, palo, ó que esses nós tira de giro Eu falei, que o mundo ia ser lindo pra nós E nossos trampos onde iria virar E todos nós que só correm com o feroz E quem for nós é nós E quem não for nem pá Que o mundo ia ser lindo pra nós E nossos trampos onde iria virar E todos nós que só correm com o feroz E quem for nós é nós E quem não for nem pá No dia a dia que nós vê quem fecha de verdade A simpatia eu deixo por sem criatividade E quem diria o piloto da meca na cidade Sem simpatia passa até uma inatividade Lancei a nave que eu sonho que todo favelado tem Passei na rua e gritarei tá porra Agora a NASA vem Não que eu queira me gabar pra ser melhor que alguém Mas aprendi que aqui ninguém é melhor que ninguém Enquanto eles sustentavam o iate e marina Eu fazia o corre e juntava e a dona Maria Fazia o hang e eu jantava e agradecia o dia Rasgava várias madrugadas contando minhas milhas Oh minha veinha Vai! Chorei naquele dia que a chuva caia E molhava o barraco dos cria Mas hoje em dia te vejo assim tão linda Sorriso que fascina e só preocupar se é sua neta dentro da piscina Te pego na janela olhando a paisagem Te pego e abraço tá pensando que é miragem Feliz que aqui que cê vai ver se não é verdade Vem se fazendo um rime não fazendo trairagem Trairagem Vem se fazendo um rime não fazendo trairagem É que faz o tempo que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa eles acham que eu tô à toa Ainda vamo falar que é sorte quando os meus... Pega a visão É nós que faz a tradução de uma realidade E fez virar introdução em um funk consciente Mas consciência em certas horas é insanidade Nasci chorando pra morrer ver nos meus sorridentes Estruturando cada vez mais meu alicerce Tô empenhando e cada vez mais me motivando Vida me traga com luta só o que nós merece O resto é lucro e nós segue xingando e só Sempre plantando bem, nunca plantando não E sem julgar ninguém, já que eu não sou melhor Deus me diz quem é quem, eu só vejo o pior Pra quem não quer meu bem, mas vai cair que nem efeito dominó É que faz o tempo que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa eles acham que eu tô à toa Ainda vamo falar que é sorte quando os meus trangos vingar É que faz o tempo que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa eles acham que eu tô à toa Ainda vamo falar que é sorte quando os meus trangos vingar É que faz o tempo que eu não vejo a minha coroa É que faz o tempo que eu não vejo a minha coroa